Fala aí, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de hoje, eu quero ensinar para vocês como formatar o seu celular Android. Quando é que você deve formatar o seu celular Android? Pessoal, se você for vender o seu celular, é muito importante que você aprenda a formatar. Ou se você também for dar o seu celular para alguém, você precisa sim estar formatando ele para que essa pessoa não tenha acesso com os seus dados que ficam em aplicativos, contas, redes sociais, aplicativos de banco, se você logou e-mail, tudo, tudo o que você fez nesse seu celular vai estar armazenado, fotos. E é muito importante que para que você elimine esses dados de todo de uma vez, faça simples uma formatação aí que vai eliminar tudo completamente. Ele vai ficar igual um celular padrão de fábrica. Assim que você pega um celular aqui de uma loja que não tem nenhum dado, ele fica exatamente igual. Então, pessoal, você vai vir em configurações do seu celular, procura as configurações desses aplicativos aí que aparecem na tela. Você vai vir aqui, ó, ou está configuração ou então ajustes, que geralmente muda de um nome para outro. Clicou em configuração, pessoal, você vai vir aqui procurar a opção de gerenciamento geral. Encontrei, fica bem aqui. Quando você clica na opção de gerenciamento geral, para formatar o seu celular, você vai vir aqui nessa opção aqui, restaurar. É muito comum que as pessoas procurem o nome formatar, né? Que é do jeito que a gente chama. Mas não é. O nome é restaurar porque vai estar restaurando o seu celular para padrão de fábrica. Seu celular vai estar limpo. Eu vou mostrar aqui na configuração onde diz isso. Clicou aqui em restaurar, pessoal, a gente tem aqui todas essas opções. Muita gente fica em dúvida e sai apertando em tudo. Não é esse de restaurar todas as configurações, porque aqui só restaura as configurações celular. Nem esse de redefinir as configurações de rede, que é de internet. Nem esse de acessibilidade. É esse terceiro aqui, de restaurar padrão de fábrica. Então, você vai clicar nessa opção. Eu não vou formatar o meu. Estou aqui só ensinando para você. Eu não quero perder todos os meus dados aqui. Então, estou ensinando para a galera que quer formatar onde ir, né? Então, você vem aqui em restaurar padrão de fábrica. Então, aqui mesmo já vai mostrar que tem redefina seu celular para suas configurações padrão de fábrica. Ou seja, aquilo que eu falei. Seu celular vai ficar com as configurações tudo sem dados. Aplicativos de banco não vai ter dado. Facebook, nada de rede social. Nenhuma foto vai ter no seu aparelho. Nenhum aplicativo vai ter no seu aparelho. Vai estar do jeito que chegou da loja aí que você comprou. Incluindo arquivo e aplicativos baixados, como mostra aqui, né? Então, você vai clicar nessa opção. E quando você clica nessa opção, pessoal, está mostrando aqui tudo que sua conta do Google, se você tiver acesso aí, vai estar tudo eliminado. E embaixo, que eu não quero mostrar os dados aqui embaixo, você vai apertar em um botãozinho azul onde tem redefinir, né? Onde tem para você finalmente formatar. Então, você clica aqui embaixo no seu celular, nessa opção após clicar em restaurar padrão de fábrica, que ele vai estar formatando, vai estar limpando tudo. E quando reiniciar seu celular, que você voltar, não vai ter dados nenhum. O bom é porque também, se tiver algum vírus no seu celular, se você teve algum vírus, uma boa coisa é você fazer, além de ter um antivírus, é fazer uma formatação para evitar tudo. Então, vai estar desse jeito aí. O ruim é que você vai perder todos os dados, então, não indico muito. Então, se você quiser formatar, é só vir aqui nessa opção. Configurações, gerenciamento geral, restaurar e restaurar padrão de fábrica. Para vir aqui no botãozinho azul que fica embaixo, de redefinir e vai restaurar tudo, formatar tudo. Então, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Agradeço aí a todos que assistiram o vídeo. Deixe o seu like se você gostou. E até o próximo vídeo. Deixe o seu like se você gostou.